O Brasil deve orgulhar-se por ter um homem extraordinário como Arigó, trabalhando por seu povo. Julgo este trabalho tão notável que merece futuramente um estudo científico profundo. Farei tudo quanto estiver ao meu alcance para despertar a atenção dos cientistas sobre Arigó. Solicito a Vossa Excelência que considere o caso dele com compaixão e justiça, no interesse da humanidade. Sinceramente, Henry K. Pujarish. Legenda Adriana Zanotto